Música 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 Que eu se partava quando foi baída Que eu não me adorava quando foi difícil Que eu te dar força quando eu feia E eu puto Sepasiba, por todos os palavras que você tem Se você quiser, se você quiser, Meu coração, me abrindo, oh Deus, se não você, então quem é? Se não você, oh Deus, então quem é? Se não você, oh Deus, então quem é? Se não você, oh Deus, se não você. Se não você, oh Deus, então quem é? Se não você, ah Deus, você pode me salvar. Passei, então, кто же, жизнь мою исцели, Если хочешь, сердце мое обнови, Боже, если не ты, то кто же, Если не ты, Боже, Если не ты, то кто же, В твоих руках, Господь, Я растворяюсь, словно с ним, Таю в твоих ладонях, Иисус. В твоих руках, Господь, Я растворяюсь, словно с ним, Таю в твоих ладонях, Иисус. Иисус и Боже, Будешь меня спасти, Кто, кто же, жизнь мою исцели, Если хочешь, сердце мое обнови, Боже, если не ты, то кто же, 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 Иисус.